Olha, o estupim da briga entre Pátio e Emanuel foi a aprovação pelo plenário da Assembleia da convocação dos diretores do consórcio VLT, dos atuais secretários de Estado Eduardo Quileto, da Passa de Cidades, e Gustavo de Oliveira, do Gabinete de Projetos Estratégicos, e também do ex-governador Silval Barbosa, do PMDB. Todas essas pessoas deverão comparecer à Assembleia nos próximos dias para darem explicações sobre o não andamento das obras do VLT. Pois bem, diante disso, o deputado Emanuel Pinheiro, do PR, chegou a pedir aos seus colegas de parlamento que esquecessem Silval Barbosa, e cobrou da tribuna que o governador Pedro Taques cumpra sua promessa de campanha e retome as obras do VLT. Zé Carlos do Pátio, do Solidariedade, que tem alternado em seus posicionamentos quanto à atual gestão de Pedro Taques, criticou Emanuel Pinheiro por estar defendendo, abre aspas, o VLT de Silval, fecha aspas. Quando poderia estar propondo melhorias para a saúde pública de Cuiabá, por exemplo. Aí pronto, o clima entre Emanuel e Pátio azedou de vez. Quer ver? Escuta o tom irônico de Pinheiro. Decida, decida se V. Exª é governo ou é oposição. Quer se entregar para o governo, quer se natifar, caia de braços abertos. V. Exª está louquinho. A gente sente, sente, V. Exª quer ser governo. Diga para o Pedro, Pedro, eu quero te apoiar. Pedro, eu quero você, eu quero o seu governo. Eu preciso de você e você precisa de mim. Assuma, assuma. Saia do armário político, Excelência. Saia desse armário político que V. Exª se repreendeu. E assuma, assuma, assuma a sua posição de governista. Ex-gra-chato. Então, entretanto, na surdina, na surdina, fazendo o jogo da liderança, fazendo o jogo, fazendo o jogo daqueles que querem abafar a voz da independência e da oposição. Então, e Zé do Pátio, que de calmo não tem nada, também foi à tribuna rebater a ironia de Emanuel. O que eu coloquei aqui, o que é melhor para Cuiabá? É melhor para Cuiabá o Hospital São Benedito? O pronto-socorro de Cuiabá? Ou é melhor para Cuiabá o VLT? O que nós estamos discutindo é prioridades. Foi isso que eu falei. Ele não precisava de ser agressivo comigo. A prioridade de Cuiabá nesse primeiro momento não são o VLT, que foi um problema que o governo do deputado Emanuel Pinheiro, o governo Simbal Barbosa, fez. E que ele quer esquecer todo o discurso dele. Ele quer esquecer o governo Simbal Barbosa. Não esqueça, deputado. Você é Simbal. Você tem que assumir o governo anterior. Aliás, me desculpa, a Vossa Excelência deveria ter o caráter e a dignidade de defender o Simbal Barbosa aqui, claramente, e não fazer isso que a Vossa Excelência faz, defendendo de forma escondida, calada. A defesa dele é falar, ó, esquece o Simbal. Não esquece não, deputado. Para falar do futuro, tem que falar do passado. Para de defender o Simbal Barbosa aqui, deputado. A Vossa Excelência está questionando o governo do deputado, porque a Vossa Excelência perdeu a mamata. Perdeu a cenestra do poder. Demitiu o seu pessoal. Você está ressentindo, porque você perdeu seus cargos. Perdeu sua mamata. Eu não preciso disso. Bem, um detalhe. Tudo isso foi transmitido ao vivo pela TV Assembleia, já nas explicações pessoais, que são o último expediente da sessão ordinária. E no final, ninguém chegou a lugar nenhum com a queda do nível da discussão. Paulo Coelho, para o Jornal da Capital.